Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Então a primeira pergunta, é possível reverter a vasectomia? Quais os caminhos e probabilidade de dar certo? Doutor Edmilson Long, urologista, responde essa pergunta. Boa tarde, doutor Edmilson. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vou dar algumas informações para vocês sobre a vasectomia. A vasectomia é a cirurgia esterilizadora no homem, que evita que ele tenha mais filhos. A vasectomia é uma cirurgia simples, é uma cirurgia ambulatorial, onde o homem chega de manhã no hospital, é submetido a uma sedação, e aí eu faço duas microincisões ali no testículo e a gente faz a cirurgia. Muitos pacientes me perguntam também sobre a reversão da vasectomia, voltar a cirurgia para trás, ele voltar a ser fértil. A reversão, ela pode acontecer de duas formas. De uma forma espontânea, o canalzinho voltar lá e emendar sozinho. Isso é muito raro, as estatísticas falam que é um caso para cada 10 mil, então é uma complicação, mas extremamente rara. E existe a reversão cirúrgica, que é aquela pessoa que casa de novo e quer ter filho com uma esposa nova, quer constituir uma outra família. Então nós vamos fazer daí uma reversão cirúrgica, é uma cirurgia maior, o corte é maior, é uma cirurgia de cerca de duas horas, onde a gente usa amplificação cirúrgica, a gente usa microscópio, e a gente emenda de novo o canalzinho com uma micro sutura, com uma micro cirurgia. O que que acontece? Quanto mais tempo esse paciente fez a vasectomia, menores são as chances da cirurgia dar certo. Não sei se eu fui claro. Então o paciente chegar para mim e falar, ó, doutor, eu fiz uma vasectomia faz 10 anos, qual que é a chance de dar certo a reversão? A chance é baixa. Ah, doutor, eu fiz vasectomia faz 2 anos, qual que é a chance de dar certo a reversão? É alta. Então quanto mais tempo ele fez a cirurgia, menores são as chances de uma reversão cirúrgica ser bem sucedida. Tá bom? Acho que é isso basicamente que eu tinha que falar. Foi um prazer falar com você mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigada pela participação, doutora Edmilson.